Jesus, Tu és a minha salvação, Tu és a minha esperança. Somente Tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando Tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil. E por isso que nesta noite, eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo Sua bondade, Sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede. E eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o Seu cuidado e Sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o Seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajuda-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais. Que eu tenha a dignidade de receber o Teu auxílio. Que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que Tu és o meu refúgio. Tu és o meu bom pastor. E eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de Tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida. Toque em minha realidade. Abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador. Jesus, Tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado. Me ajude a encontrar a sabedoria. Me ajude a ter discernimento e compreensão. Que a Sua alegria habite em meu interior. Senhor, Jesus, eu confio em Ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o Teu auxílio. Eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, Tu és o meu pastor. Eu peço que não esqueças de mim. Eu peço, Jesus, que me fortaleça na fraqueza. Que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a Sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o Teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a Sua bondade, levando o Seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, Tu és o meu caminho, Tu és a minha verdade e Tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso, eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite, enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em Teu coração. traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação. Tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais. Que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda a ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor. Eu peço que não esqueças de mim. Eu peço, Jesus, que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso, eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio. Eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor. Eu peço que não esqueças de mim. Eu peço, Jesus, que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. Traga prosperidade, amor, felicidade. me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação. Tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais. Que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio. Que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador. Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado. Me ajude a encontrar a sabedoria. Me ajude a ter discernimento e compreensão. Que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio. Eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor. Eu peço que não esqueças de mim. Eu peço, Jesus, que me fortaleça na fraqueza. Que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais, eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor. Eu peço que não esqueças de mim. Eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza. que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar. traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que velho meu sono esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. traga alívio imediato Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver, na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo, conforta-me Senhor, nesta noite, estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade, e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça, e abençoa Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. eu recebo Jesus de tuas mãos o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que velho meu sono esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que de hoje em diante o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. por favor Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo, conforta-me Senhor nesta noite, estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus, acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida, tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta, por isso eu te peço Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. divino mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim. Eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite, enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que velhe o meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite, estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. divino mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor. Eu peço que não esqueças de mim. Eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me plenamente, conforme os mandamentos de Deus, acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. divino mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. por favor Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo, conforta-me Senhor, nesta noite, estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. traga alívio imediato Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus, acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida, tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. por favor Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que o tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. traga alívio imediato Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente conforme os mandamentos de Deus. acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança, somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, gratidão, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais. Que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite. Mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite. Sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. traga alívio imediato Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces Jesus nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver, na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar um milagre. o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida, tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus receba minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança, somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. eu recebo Jesus de tuas mãos o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. gratidão, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite, estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança, somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente, livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que o tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. eu posso dormir feliz, eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança, somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu Salvador, Jesus, tu és o meu Rei e o meu consolo. Conforta-me, Senhor, nesta noite. Estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia, trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. Me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite, eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. Gratidão, Jesus, por todo seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. Divino Mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Ajude-me, Jesus, para que a minha fé não vacile jamais, que eu tenha a dignidade de receber o teu auxílio, que eu confie plenamente. Livra-me, Jesus, de tudo aquilo que perturba a minha vida, que perturba a minha alma, que tira o meu sono. Jesus, nesta noite eu declaro que tu és o meu refúgio, tu és o meu bom pastor, e eu agradeço porque eu sei que todo amor e toda ternura que eu recebo de tuas mãos estão me conduzindo ao caminho da vitória. Braço poderoso de Jesus, me segure nesta noite, mão poderosa de Jesus, me proteja nesta noite, sangue misericordioso de Jesus, me liberte nesta noite. Por favor, Jesus, toque em minha vida, toque em minha realidade, abra todas as portas que eu preciso para manifestar o milagre que eu tanto necessito. Tu és o meu salvador, Jesus, tu és o meu rei e o meu consolo, conforta-me, Senhor, nesta noite, estejas ao meu lado, me ajude a encontrar a sabedoria, me ajude a ter discernimento e compreensão, que a sua alegria habite em meu interior. Jesus, eu confio em ti. Meu abençoado Jesus Cristo, eu peço que nunca me abandones. Eu clamo o teu auxílio, eu peço que alivie as minhas dores, minhas ansiedades e minhas necessidades. Traga alívio imediato, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Escute as minhas preces, Jesus, nesta noite enquanto eu durmo. Doce Jesus da minha vida, tu és o meu pastor, eu peço que não esqueças de mim, eu peço Jesus que me fortaleça na fraqueza, que me conceda mil e uma razões para viver na alegria, na certeza de que coisas incríveis estão prestes a acontecer em minha vida. Amado Jesus, eu peço que a sua infinita misericórdia trabalhe na minha saúde, no meu emprego, na minha vida pessoal, na minha vida familiar, traga prosperidade, amor, felicidade. me ajude a viver plenamente, conforme os mandamentos de Deus. Acima de tudo, Jesus, eu peço que me encha com o teu amor divino, e que este amor seja o motor que eu preciso para seguir firme e forte, testemunhando a sua bondade, levando o seu nome a todos aqueles que estão aflitos e cansados de carregar o fardo. Meu amado Redentor, escute minha oração nesta noite, que amanhã eu possa testemunhar o milagre. Jesus, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade e tu és a minha vida. Tu dissestes, peça e vos será dado, busque e achareis, bata e a porta vos será aberta. Por isso eu te peço, Jesus, que abra as portas do milagre na minha vida, nesta noite enquanto eu durmo. Abençoado Jesus de Nazaré, seja meu consolo. Jesus, receba a minha oração em teu coração. Traga o consolo que eu preciso, liberte a minha vida de tudo aquilo que me coloca para baixo. Abençoe meus pensamentos e sentimentos, Jesus, para que eu pense apenas coisas boas, para que eu sinta apenas coisas boas, e que essa mudança interior possa trazer para mim bênçãos materiais. Eu sei, Jesus, que o Senhor estará comigo nesta noite. Obrigado, Jesus, pela incrível noite de sono. Obrigado, Jesus, por me abençoar o tempo todo. Obrigado, Jesus, por ser a luz na minha vida. Obrigado, Jesus, por derramar bênçãos infinitas aqui e agora. Obrigado, Jesus, por acalmar o meu coração. Obrigado, Jesus, por me encher de paz e tranquilidade. Eu posso dormir feliz. Eu posso dormir em paz, porque eu sei que o meu milagre urgente está sendo manifestado nesta noite enquanto eu durmo. Eu recebo, Jesus, de tuas mãos, o milagre que eu preciso. Jesus, tu és a minha salvação, tu és a minha esperança. Somente tu, Jesus, pode me encher de conforto, paz e tranquilidade. Quando tu estás ao meu lado, Jesus, tudo fica mais fácil e por isso que nesta noite eu peço que, velho meu sono, esteja aqui comigo ao lado da minha cama, trazendo sua bondade, sua força e a certeza da vitória. Conceda-me, Jesus, um milagre nesta noite enquanto eu durmo. Perdoe-me, Jesus, por todas as minhas múltiplas falhas e por todas as minhas más ações. Eu te agradeço, Jesus, infinitamente por todas as bênçãos que me concede e eu sei que, de hoje em diante, o Senhor estará derramando muito mais bênçãos para eu agradecer. gratidão, Jesus, por todo o seu cuidado e sua proteção. Gratidão, Jesus, por me guardar de todo o mal e por ouvir as minhas súplicas quando eu te chamo insistentemente. Gratidão, Jesus, por estar presente em minhas dificuldades e nos meus momentos de angústia. divino mestre, gratidão por sussurrar o seu amor em meu ouvido nesta noite enquanto eu durmo. Gratidão, Jesus, por incutir em minha mente pensamentos positivos de que eu devo permanecer firme na fé, pois um milagre está chegando em minha vida. Música Amém. Amém.